MÚSICA 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 E assim comigo? É de babaxá É de babaxá É de babaxá eu vou É de babaxá MÚSICA É de babaxá É de babaxá É de babaxá É de babaxá Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca eu vou Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca eu vou Salvador, vamos dançar? E aí? Chupa foda, disse toda Chupa foda, disse toda Chupa foda, disse toda Chupa foda, disse toda É de mamachá É de mamachá, eu vou É de mamachá Eu quero beijar o que? A sua boca louca Eu vou enfiar o meu cérebro Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o meu cérebro Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o meu cérebro Eu quero beijar a sua boca louca Chupa toda! 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 A CIDADE NO BRASIL